Nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre algo mais do que roupa, mas que também interfere na maneira como as pessoas estão te percebendo. Olha só! No ambiente de trabalho, principalmente, a gente costuma falar muito sobre qual seria a roupa certa para trabalhar, como que eu posso inovar, dica de styling, de como eu posso fazer uma peça normal, ficar diferente, colocar acessórios, isso tudo para eu conseguir transmitir aquela imagem desejada de sou competente, mas também, olha aqui como eu sou espontânea, como eu sou criativa, diferentona, legal! Só que existem outras coisas que a gente carrega com a gente, além de roupas e acessórios, que também contam na hora da nossa marca registrada. E é disso que eu quero falar com você nesse vídeo. Tudo que a gente carrega com a gente, ou que a gente cuida, transmite mensagem também. Então, vamos lá! O que você carrega com você todos os dias? Tirando a sua roupa, os acessórios, o cabelo, se está direito, se não está, o sapato, a bolsa, você sempre carrega algo mais. Você é do tipo de pessoa que gosta de ser vista com um livro a tirar colo? E aí as pessoas te olham e pensam, hum, aquela ali pode ser intelectual, ou ela é estudante, várias outras coisas. Você anda com uma pastinha além da sua bolsa? Ou você costuma andar com uma lancheira e aí as pessoas percebem e falam, aquela ali gosta de se alimentar mais corretamente, ela já traz o alimento dela de casa? Ou às vezes é até para economizar qual a imagem que passa. Ou você é fitness, ou você economiza, ou as duas coisas. Tudo que a gente coloca junto com a gente, que as pessoas veem a gente junto, vai transmitir também alguma mensagem. E eu não sei se você já parou para perceber isso. Então, a partir de agora, eu quero que você pense. O que que no seu dia a dia você anda carregando? Óculos na cabeça, pendurado, tudo o que fica junto de você durante o dia e como as pessoas te veem. Se você anda com muita tralha, pouca tralha. Tem outra coisa. Como é o seu ambiente de trabalho? Como é a sua mesa? Ela está organizada? Ela está cheia de resto de comida? Você deixa o lixo até a boca? Outra forma de transmitir uma mensagem. Quando a gente fala de mensagens no trabalho, ninguém vai esperar mais de você do que aquilo que você apresenta como a sua imagem e competência. Então, se você chega para uma reunião toda descabelada, suada, esbaforida, o pessoal vai começar a imaginar que ou você está nervosa, ou você está atrasado, o material não está pronto, o que está acontecendo. Ninguém vai esperar mais de você do que aquilo que você apresenta. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa imagem no trabalho, porque ela conta o tempo todo. Ah não, Mari, eu não... não é assim. Eu não posso ficar só pensando no que os outros vão pensar de mim no trabalho. Se você quer crescer na sua carreira, você tem que ter em mãos o poder de que a sua imagem está transmitindo alguma coisa e você consegue, pelo menos, controlar isso. Você não consegue controlar o que o outro vai achar, mas você consegue controlar o que você vai mostrar. Então, o que estiver com você, a sua roupa, o seu dress code, se estiver de acordo com a cultura da empresa, demonstra que você está coerente com o ambiente que você trabalha, a sua mesa, tudo isso conta pontos para você. Quando você chegou na entrevista, você não quis mostrar o seu melhor para que aquela empresa comprasse você? Você precisa continuar mostrando a sua competência. E a sua imagem, ela conta isso também, porque ela conta o quanto você cuida de você e você dá valor para isso. Não é uma questão de futilidade, é questão de cuidado, de amor próprio. A gente já falou sobre o poder da roupa, do quanto quando a gente acredita que aquela roupa que a gente está está deixando a gente mais bonita, tem a nossa cara, a gente quer se mostrar, porque a gente fica mais confiante. Isso interfere no nosso humor do dia. Eu quero que você saia daqui pensando, o que eu costumo carregar comigo? O que as pessoas costumam perceber de mim? Como é o meu ambiente de trabalho? Qual é o meu melhor que eu posso mostrar ainda mais para as pessoas sem que eu precise explicar, falar só com a minha imagem? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta. Me diz se você gostou. Um beijo e até a próxima.